Como proponente do projeto de lei que instituiu o Dia dos Operadores do Direito, eu preciso explicar o porquê disto. Eu, há muitos anos, sou membro da Associação Santo Ivo, uma associação que reúne advogados, serventuários da justiça, juízes, isto desde 1982, quando Dom Ivo veio de Treguier, trazendo uma relíquia de Santo Ivo, e nos propôs a criação deste grupo com vistas a comemorarmos a cada 19 de maio, que é a data de falecimento de Santo Ivo, 19 de maio de 1303, ele que foi um homem advogado, juiz, e que depois tornou-se santo devido a sua vida exemplar durante o período em que exerceu, tanto a advogacia quanto a magistratura. Santo Ivo fez um decálogo do advogado, que comumente se diz que foi o primeiro código de ética da advogacia. Sinto-me gratificada porque também, como presidente da Associação Santo Ivo, propusemos ao deputado José Idar Farré, na época, que fizesse a nível de Estado o 19 de novembro, ou 19 de maio, como sendo o dia do defensor público no Estado. E isso aconteceu. Tive o prazer de, juntamente com outros associados da Associação Santo Ivo, estarmos na sanção desta lei no Palácio Piratini. Aqui em Santa Maria, quando assumi como suplente, lembrei de, novamente, instituir na nossa cidade este Dia dos Operadores do Direito. Nós, em Santa Maria, possuímos um monumento, um altar-monumento, na cripta da Basílica da Medianeira, e onde está Santo Ivo, e onde está também a relíquia trazida por Dom Ivo, que, antes de falecer, pediu fosse enterrado ao lado deste altar-monumento. Quem visita a Basílica da Medianeira pode verificar quantas graças esse santo padroeiro dos advogados e dos operadores do direito já foram alcançadas através das diversas placas que tem lá nas paredes ao redor deste altar-monumento. Nós, em Santa Maria, temos esta preciosidade que precisa ser também cultuada no turismo religioso, e Santo Ivo continua como sendo nosso inspirador na vida da advogacia, na vida agora, aqui, como legisladora, e pretendo sempre seguir o decálogo do Santo Ivo, que norteia as ações dentro da ética, da moralidade. Justamente, num período que estamos vivendo, conversando com os alunos, sentimos que a nossa missão não foi em vão, a nossa atuação da associação não foi em vão. Os alunos e professores que estão entrando no mundo jurídico, se tornando operadores do direito através da sua graduação em direito, colocam muito bem a situação de como são, de como enxergam, de como veem o direito dentro das relações humanas. Precisamos, todos os dias, lembrarmos do decálogo de Santo Ivo, e colocarmos nas nossas ações aqueles preceitos imaginados, pensados em 1303, antes de 1303. Assim, é com muita alegria que vejo a necessidade de termos a sequência dessa nossa atuação, buscando sempre a inspiração deste nosso patrono. Olá, eu sou Valesca Mendes Cardoso, sou graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, sou especialista em Direito Socioambiental pela PUC do Paraná, e também mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, sou professora na FADISMA, Faculdade de Direito de Santa Maria, e também pesquisadora de vários grupos de pesquisa cadastrados no CNPq pela UFSM. Então, enquanto operadora do direito, uma das coisas importantes que nós precisamos ter em mente é que a concepção do direito vai determinar a forma de atuação do operador. Nesse caso, as minhas matérias na FADISMA são propedeuticas, e a minha missão é justamente trazer para os alunos essa diversidade de perspectivas do direito, e também as várias formas de atuação e ideologias e também teorias que são importantes para a gente ter uma noção sobre o direito enquanto tal. Nesse sentido, enquanto professora de Filosofia, de Sociologia, de Hermenêutica e também de Direito Ambiental na FADISMA, eu procuro trazer para os alunos a noção de que o direito pode ser utilizado como um instrumento de manutenção do status quo e também de opressão, ou como um instrumento de evolução social ou revolução. E, dependendo do aspecto que você considera o direito, você vai fazer ou com que a sociedade continue da forma que está, ou com que ela melhore e possa, então, satisfazer os interesses dos humanos e também trazer bem-estar e justiça social. Enquanto pesquisadora do direito, a grande dificuldade é você conseguir conciliar a perspectiva dogmática e a questão do normativismo com as outras abordagens que são importantes para compreender o fenômeno jurídico enquanto um todo, que são, por exemplo, as perspectivas sociológicas e também a parte filosófica, porque o direito enquanto instrumento normativo do Estado contém valores e esses valores precisam ser conhecidos e também questionados e, enquanto filosofia do direito, a gente pode trabalhar essa perspectiva de uma forma adequada. Para a sociologia, por exemplo, nós precisamos verificar o impacto do direito na sociedade e as formas de transformação da sociedade e do direito reciprocamente, enquanto um implicando o outro, e também a própria legitimidade do direito nessas duas áreas da sociologia e da filosofia. Então, conhecer o direito é necessário para que se possa operar o direito de forma adequada. E, enquanto professora e pesquisadora, eu tento fazer isso da melhor forma possível. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Lorenzo Mazini Pitinin, tenho 18 anos, sou estudante de direito e curso na FADISM. Eu estou no terceiro semestre. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é direito para mim, que estou recém começando, e também falar um pouquinho da importância do direito para nós estudantes, que, quando entramos na faculdade, a gente acaba vendo realmente um novo conceito do que é o direito. O direito nada mais é, primeiramente, uma ferramenta que foi estudada por diversas pessoas, por grandes filósofos, e, desde então, ela acabou se aprimorando e se adequando à nossa sociedade e foi muito importante para cada período da nossa história. No terceiro semestre, a gente acaba descobrindo os vários ramos do direito. Um deles é o direito constitucional, onde a gente vai abarcar as questões da Constituição, que está previsto na nossa Constituição e que deve ser respeitada por todos os brasileiros. A gente vai ver ainda o direito civil, que é muito importante, que é relacionado com as questões de obrigações, de contratos, bens móveis e bens imóveis, que são muito importantes e que estão diariamente acontecendo aí fora. O direito penal é outro muito importante, que acaba trazendo cada fato relacionado com o crime, com a violência, com a pena. Então, tudo isso é muito importante. O direito acaba trazendo e promovendo que cada cidadão tenha direitos e garantias e que sempre respeite o limite, porque ele acabou impondo na nossa sociedade limites de saber o que é certo e também de saber o que é errado. Quando a gente entra, começa a cursar o direito, a gente acaba percebendo que o direito não anda sozinho, ele anda junto com a economia e com a política. O direito não é nada sem economia, sem política, porque esses três fatores juntos sempre vão estar. E nós, sem o direito, nós não somos nada, porque o direito está em tudo, nas relações, no convívio. Então, é muito importante a gente dar valor ao direito, não é? E, acima de tudo, perceber que sem ele nós não somos nada. Olá, meu nome é Alice Rossato Fredi, tenho 18 anos e sou acadêmica do curso de Direito da FADISMA. Bom, eu recém estou entrando em contato com o universo jurídico. O direito, para mim, sempre foi um sonho, sempre foi fascinante. Antes de ser acadêmica, eu não tinha noção da abrangência do curso. O direito está presente no nosso dia a dia e regula os conflitos e estabelece normas. Desde a concepção, percorrendo toda a nossa vida, até mesmo no fim, temos nossos direitos e garantias assegurados. O direito norteia todas as ações dos cidadãos, sendo elas aceitas ou não. Por isso, o papel dos operadores do direito, que vão auxiliar e dar uma interpretação para as pessoas que não têm conhecimento ao acesso jurídico. A Constituição prevê que somos todos iguais perante a lei, sem distinção. Asegura a liberdade de expressão, de crença, a vida, a honra, a imagem de todos os cidadãos. Não podemos confundir a justiça com a legalidade, pois isso é subjetivo. A justiça é inerente à interpretação individual. E o que a sociedade interpreta é subjetivo, é de si, é a sua interpretação. É diferente do que está na lei. Então, eu estou iniciando o curso agora e tenho conhecimentos que mudaram a minha forma de pensar e de agir. Mas, com certeza, com o meu esforço, vou ter mais conhecimentos. E com a ajuda e o auxílio de professores que vão além da teoria e trazem a prática para a sala de aula, eu tenho certeza que você é uma operadora do Direito, amante de minha profissão. Olá, meu nome é Caroline Antonello, sou acadêmica do nono semestre do curso de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria. Sou estagiária da Procuradoria Geral do Estado. Eu quero dizer, primeiramente, que é um prazer estar aqui, trazendo um pouco de informações para vocês sobre o universo do Direito. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o Direito é um instrumento de concretização e esclarecimento para a sociedade. O Direito rege atos da vida da pessoa desde antes do nascimento até, inclusive, depois da morte. Por isso, os operadores do Direito têm um papel fundamental na sociedade. Da mesma forma, é importante dizer que, nos tempos atuais, em que muitas informações deturpadas chegam todos os dias, através das mídias, até as pessoas, é importante que haja esclarecimento de quais informações correspondem com a verdade e quais são falsas. As leis, muitas vezes, trazem um sentido muito burocrático, o que é um empecilho para que as pessoas tenham a concretização dos seus direitos. Por isso, é importante a atuação de um profissional ético que leve o conhecimento e a interpretação correta acerca dos dispositivos legais para que as pessoas possam, então, buscar o melhor caminho para a solução dos seus problemas. Da mesma forma, é importante dizer que a minha visão, atualmente, chegando ao final do curso, já não é mais tão utópica como era no início da graduação. Atualmente, já tenho uma preocupação e uma visão crítica, tentando aliar a prática e o conhecimento adquirido na faculdade. É importante que as pessoas busquem o esclarecimento e informações corretas sobre os direitos previstos em lei, porque, muitas vezes, a linguagem técnica jurídica aplicada faz com que essas pessoas não tenham o esclarecimento necessário para que possam evitar abusos no dia a dia. Da mesma forma, desde o início da graduação, percebo a importância da elaboração de projetos que levem o conhecimento aprendido na universidade até a sociedade, até as pessoas, para que todos tenham um pouco da vivência prática do mundo do direito em suas vidas, que é fundamental, uma vez que o direito está presente em todos os momentos. É assim, através do esclarecimento e do conhecimento, que a sociedade, aos poucos, vai mudar a realidade. Dessa forma, vejo o direito como uma peça fundamental no caminho da mudança necessária para que a sociedade se torne cada vez mais ética e que respeite o direito das pessoas. Olá, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer à TV Câmara o carinhoso convite de estar aqui hoje para participar deste projeto. Meu nome é Mauro Stirmer, sou professor de Direito Penal e Processual Penal da Faculdade de Direito de Santa Maria, da nossa querida Fadisma, e também atuo na Justiça Militar da União aqui na Terceira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar. O objetivo da minha presença aqui é apresentar para vocês um pouco da Justiça Militar da União, um ramo pouco conhecido até mesmo para os operadores do direito e muito mais ainda para a comunidade civil como um todo. A Justiça Militar da União não serve para julgar militares. Isto é um equívoco. A Justiça Militar da União, ela julga crimes militares previstos em lei. A Justiça Militar da União, as pessoas confundem, tá? E me questionam também, mas Mauro, tu trabalha então, tu continua militar, tu é militar? Eu digo, não, não sou militar. A Justiça Militar da União, assim como a Justiça do Trabalho, assim como a Justiça Eleitoral, é um ramo especializado do nosso Poder Judiciário, mas ela está, ela pertence, ela é do Poder Judiciário e não do Poder Executivo como seria o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. A nossa Justiça Militar, ela é a Justiça mais antiga do Brasil. Ela tem mais de 200 anos. O Superior Tribunal Militar ao qual nós somos vinculados é o tribunal mais antigo do Brasil. E nós temos em Santa Maria, um dos maiores efetivos militares de todo o Brasil, então entendeu-se que aqui em Santa Maria deveria ter uma Justiça Militar para julgar possíveis crimes praticados por civil e por militar. Importante mencionar para vocês também que nós temos no Rio Grande do Sul, assim como temos em São Paulo e Minas Gerais, dois tribunais de Justiça Militar do Estado. Então, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais tem Tribunal de Justiça Militar Estadual, que são os que julgam os delitos praticados por policiais militares. Mas como operador do direito, aonde se pode trabalhar, e esse é um dos objetivos aqui para falar para vocês, aonde se pode trabalhar, quais são os cargos que a Justiça Militar da União proporciona para você, futuro operador do direito, e que eu posso, então, ou devo, melhor dizer, apresentar para a nossa querida comunidade santamariense. A Justiça Militar da União, então, é composto por juízes, que são juízes federais militares, são juízes que têm todas as prerrogativas de qualquer outro membro da magistratura, vitalicidade, inamovibilidade e proibição de ter seu subsídio reduzido, bem como é formada ainda por cargos de analista, que são de nível superior, por cargos de nível médio, que são os técnicos judiciários, e alguns cargos de nível fundamental, que eram os antigos, e hoje já em extinção, auxiliares judiciários. Mas ela seria, Mauro, então, uma justiça corporativa, uma justiça para proteger militares? Não, muito pelo contrário. Ela serve para proteger dois bens jurídicos fundamentais para o militarismo, quais sejam, hierarquia e disciplina. E quem atua como o fiscal da hierarquia e da disciplina é um outro ramo muito interessante também para você, futuro profissional do direito, que é o Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar, ele faz parte do Ministério Público da União. O Ministério Público da União, então, é composto de vários ramos, entre eles o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público Federal, que são os procuradores da República, que estão hoje na mídia em face das operações em curso em nosso Estado, em nosso país, e o Ministério Público Militar, formado por promotores e procuradores da Justiça Militar, que são os titulares da ação penal militar que tramita na Justiça Militar da União. Esta Justiça Militar, existe um tribunal de segundo grau, Mauro? Ou seja, saindo de Santa Maria um recurso, ele vai para Porto Alegre? Não. A Justiça Militar da União, ao contrário de outras justiças, ela não possui o tribunal regional militar, não possui aquela justiça militar de segundo grau. Ou seja, o recurso que sai de uma sentença proferida na nossa terceira auditoria da terceira CJM, ela vai direto para o Superior Tribunal Militar, que é um tribunal superior, como o próprio nome diz, ao lado do TST, ao lado do TSE e ao lado do STJ, mas é um tribunal de segundo grau, ou seja, analisa-se fatos e analisa-se questões de direito. Essa, então, é a nossa Justiça Militar. E eu convido a todos vocês que quiserem participar, presenciar um julgamento da Justiça Militar, estão todos convidados, é uma audiência pública, conforme o artigo 93 da nossa Constituição, a irem à Justiça Militar da União, que fica no final da Avenida Medianeira, no número 91. Será um prazer recebê-los, mostrar a nossa estrutura, mostrar essa justiça que foi muito atuante, e aqui uma questão importante, histórica da nossa justiça. A Justiça Militar da União foi a primeira justiça a conceder uma liminar antecipando um direito em um habeas corpus. O habeas corpus, como os outros colegas já explicaram para vocês, tenho certeza, é aquele remédio constitucional, que vai nos garantir o direito de ir, vir e permanecer. E o Superior Tribunal Militar foi a primeira justiça a conceder uma liminar em habeas corpus. O STM é composto de 15 ministros, e aqui tem uma figura interessante, que chama-se Escabinato. Mauro, o que seria o Escabinato? O Escabinato é um misto de militares e civis. Os militares vêm com o conhecimento da caserna, e os civis, que são operadores de direito, assim como você, futuro operador de direito, ele traz o conhecimento técnico-jurídico. Então, o nosso tribunal é composto de 15 ministros, sendo 10 militares, 4 do Exército, 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica, e 5 civis, 3 advogados que vieram da advocacia, um que veio da carreira de juiz militar, auditor militar, e um oriundo da carreira do Ministério Público Militar. Então, é mais um ramo, e também, hoje, um ramo que está sendo muito importante para a advocacia, ou seja, muitos advogados privados estão atuando hoje, junto à Justiça Militar da União, na defesa da prerrogativa de ser defendido quando civis ou mesmo militares de altas patentes praticam crimes militares. Por que eu faço essa ressalva? Porque os praças, que são do soldado até o suboficial ou subtenente, eles têm direito a ser defendido pelo que eu acho que é uma das instituições mais importantes de nossa República, qual seja, Defensoria Pública da União, onde atuam brilhantes profissionais da área do direito e que fazem essa defesa, e fazem muito bem essa defesa. A Defensoria Pública da União, em Santa Maria, muito atuante que é, trabalha junto à Justiça Militar na defesa daqueles que são hipossuficientes por não dispor de recursos para pagar uma advocacia privada, ou que são hipossuficientes jurídicos no entendimento do magistrado e ele, então, determina que a Defensoria Pública faça a defesa daquele cidadão. Órgão muito importante, é um órgão do Executivo, composto de brilhantes operadores do direito que trabalham nessa instituição maravilhosa que é a Defensoria Pública da União. A minha função na Justiça Militar da União, eu tenho o cargo de analista judiciário e hoje exerço a direção da nossa secretaria já há um bom tempo. Trabalho como professor de direito já há mais de oito anos, atuando na Faculdade de Direito de Santa Maria na Fadisma e em cursinhos preparatórios, mais precisamente na cidade de Porto Alegre. Foi um prazer ter falado com vocês aqui, coloco-me à disposição tanto na Faculdade de Direito de Santa Maria na Fadisma, como na terceira auditoria da terceira CJM, para um cafezinho, um bate-papo, enfim, vai ser um prazer apresentar tanto a instituição privada com o trabalho, a Fadisma, como a Pública Justiça Militar da União. Foi um prazer ter conversado com vocês aqui, mais uma vez agradeço o convite e aqui pessoalizo na pessoa da vereadora Sandra Rebelato, que fez esse excelente projeto de lei, concedendo a honra de ter um dia para os operadores do direito. Foi um prazer ter falado com vocês e meu forte abraço.